Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura avança com obras de infraestrutura de mobilidade urbana e drenagem. Tem início manutenções em praças, parques e demais equipamentos públicos. E ainda, centros profissionalizantes oferecem quase 40 capacitações neste mês. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia segue trabalhando em diversas frentes para que a qualidade de vida da população seja cada vez melhor. Entre essas ações estão as obras de infraestrutura de mobilidade urbana e drenagem, como a duplicação da Avenida Aldo Borges Leão e a construção da Represa do Camaro, que foram vistoriadas na última semana pelo prefeito Odelmo Leão. Na Aldo Borges, a duplicação está em 88% concluída. Na Represa, os serviços estão em cerca de 38%. Anunciada em janeiro deste ano, a construção da Represa do Camaro na zona sul da cidade prevê obras de drenagem no córrego Lagoinha com implantação de reservatório de amortecimento. Estão em andamento os serviços de escavação da Represa e do canal, além da montagem de formas, armação e concretagem do bueiro duplo, que tem, neste momento, 90 metros finalizados e outros 90 em andamento, de um total de 387 metros. Os trabalhos de construção da Represa do Camaro são fiscalizados por profissionais da Secretaria Municipal de Obras e estão sendo executados pelo consórcio CP Córrego Lagoinha, vencedor de licitação, composto pelas empresas licitadas, Construtora Corte Limitada e Poros Construtora. Prefeitura inicia manutenções em praças, parques e demais equipamentos públicos. Atualmente, a cidade conta com 256 praças urbanizadas, cinco parques, além de diversos outros equipamentos públicos. Os espaços serão contemplados seguindo o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a partir de solicitações feitas pelos usuários por meio do Serviço de Informação Municipal pelo telefone 34-3239-2800. As praças e parques do município, por exemplo, contam com mais de 590 mil metros quadrados de área de convivência e mais de 1,7 milhão de metros quadrados de área verde. Nestes espaços, estão recebendo atenção especial itens como bancos, banheiros, lixeiras, caixas d'água, hidrômetros, rampas de acessibilidade, piso tátil, academias ao ar livre, parquinhos infantis, quadras esportivas, entre outros. Mais de 10 praças configuram entre os locais selecionados pela Secretaria para recebimento das primeiras manutenções. Entre elas estão a Tubal Vilela, Clarimundo Carneiro, Rui Barbosa, Professor Jacir de Assis, Vasco de Fone, Praça Cívica, da Bíblia e mais. Os serviços de reparos estão orçados em aproximadamente 3,1 milhões de reais e serão pagos com recursos próprios. A responsável pela execução das manutenções é a empresa licitada H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra. Centros profissionalizantes oferecem quase 40 capacitações neste mês. Administrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os centros profissionalizantes estão com inscrições abertas para 37 capacitações que serão ministradas a partir deste mês de julho. Em 2023, os participantes têm à disposição o turno da manhã nos sete centros. Já nas unidades dos bairros Lagoinha e Planalto, também há cursos noturnos. Os centros profissionalizantes da Prefeitura de Uberlândia atendem pessoas acima dos 16 anos que buscam aperfeiçoar suas habilidades e ascender ao mercado de trabalho. Gratuitas, as capacitações são disponibilizadas nas unidades implementadas pela pasta nos seguintes bairros. Morumbi, Lagoinha, Luizote de Freitas, Planalto, Campo Alegre, Tocantins e Maravilha. Para se inscrever, o interessado deve ir até um dos centros profissionalizantes e apresentar documento de identidade com foto e CPF originais, além de comprovante de endereço e renda familiar, bem como ter idade mínima de 16 anos, é necessário ainda nível de escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de, no máximo, três salários mínimos. Alguns dos cursos disponíveis são Auxiliar Administrativo, Excel, Pizza, Design de Sobrancelha e Informática Profissional. Confira a lista completa acessando o portal da Prefeitura. E agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. O Berlândia se ilumina toda pra você. A troca da iluminação com lâmpadas de LED está na fase final. Nossas ruas estão mais modernas e seguras com respeito ao meio ambiente. E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é pra você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Cerca de 600 pessoas participaram da 2ª Corrida do Bombeiro, promovida pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar, com apoio da Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel, no último sábado. A prova teve percurso de 7 quilômetros e largada da sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, localizada na Avenida Rondon Pacheco. A competição premiou os 5 primeiros colocados nas categorias Geral Masculino e Geral Feminino, com troféus, e os 3 primeiros colocados de cada faixa etária, com mini-troféus. Além disso, todos que completaram a prova receberam medalhas de participação. Os vencedores da categoria Geral Masculino, do 1º ao 5º lugar, foram, respectivamente, Fábio Gonzaga, Antônio Bezerra, Anário Queiroz, Guilherme Ferreira e Jefferson Ramos. Já as vencedoras da categoria Geral Feminino foram Ana Carolina de Araújo, Patrícia Nascimento, Luciana Lousada, Mariana Brant e Renata Melo. Desejamos os parabéns aos competidores. Alunos do programa Usinas Culturais, projeto promovido pela Prefeitura de Berlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para capacitação gratuita e produção de audiovisual, já exibem o conhecimento adquirido com a conclusão da oficina de concepção, captação e edição, um dos nove módulos ofertados. No próximo sábado, a partir das quatro da tarde, no Cine Teatro Nininha Rocha, haverá o lançamento e exibição do documentário Traços Femininos, quadrinistas de Berlândia, produzido pelos participantes do programa municipal. O documentário lança o ponto de vista reflexões, experiências e desafios enfrentados pelas quadrinistas participantes desta exposição, como Adriana Porfírio, Ana Ferreira e Francesca Fermata. Considerando que o universo das histórias em quadrinhos é predominantemente masculino, o documentário se aprofunda na participação feminina. Durante o evento, haverá bate-papo para ampliar a discussão sobre o tema e da produção audiovisual. Prestigie! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.